Bom dia, Diguinho! Hoje eu venho aqui falar com você porque eu tô com uma séria dúvida. Ô, Diguinho, ontem, no comentário com um amigo meu, o meu amigo falou que um casal sabe quando tá gordo, quando eles acabam de transar, aí cai um pra cada lado e começa um movimento de peidação. Será que isso é real? Eu odeio, odeio o cara que manda coisa escatológica, essas coisas. Cara, o programa é de zoeira, mas não manda isso que é chato, é chato, não tem graça nenhuma, é a mínima graça.